Boa noite, me chamo Jacobi, sou o dirigente espiritual do Centro de Umbanda Esotérica Miguel Arcanjo. Vou falar hoje sobre o orixá da lei Ogum. Ogum é o orixá da lei e a divisória entre a razão e a emoção. Encontramos Ogum na grande caminhada da evolução e da lei. A Umbanda, nós temos aqui do lado essas imagens que mostram os guardas pretorianos de Roma. Vocês veem aqui Jorge Guerreiro, que é um santo protetor da Inglaterra, conhecido em todo o mundo pela sua energia, pela sua potência de luta pela fé. Mas encontramos Ogum também dentro do Evangelho de Jesus, que é o orixá maior, nosso pai Oxalá. Numa passagem, Jesus entra em Cafarnaum, uma cidade muito conhecida. Uma multidão se acerca de Jesus para ouvir seus ensinamentos. E, de repente, uma guarda pretoriana de Roma preenche aquele espaço. Diversos soldados. E, dentre eles, se destaca o cinturião. Cinturião, naquela época, tinha sim um poder imenso. Seria como o ministro da justiça, que representava o império de Roma no país subjugado de Israel. E a multidão se afasta, apavorada, com medo da aproximação de toda aquela guarnição de guardas, de guardas pretorianos, que fazia segurança do imperador Herodes. E é muito interessante que daquela guarnição desse um cinturião, um soldado. Semelhança a essa imagem, dá para a gente lembrar. Esse cinturião desce do cavalo, se aproxima de Jesus, se ajoelha na frente do mestre e diz para ele, Mestre, tenha um servo que é tomado por um Espírito, que, às vezes, esse Espírito domina ele, ele cai em uma total tribulação. Tenho pedido a seus apóstolos, mas não tenho conseguido o resultado. Por isso, vim até vós. E Jesus enche-se de alegria pela expressão de humildade daquele cinturião. E Jesus diz a ele, Leve-me até a sua casa. E ele olhou para Jesus, fechou os olhos e disse, Mestre, como o Senhor o vê, sou um homem de grande poder, tem sobre a minha jurisdição centenas e milhares de soldados, que eu digo, vai e vem. Então, Senhor, eu sonho dir o que entreis em minha morada, mas, dizendo uma palavra, eu acredito e tenho certeza que meu servo está salvo. Jesus se encheu de alegria e disse para a multidão, Nem Israel vi tanta fé. E, voltando o cinturião em sua casa, encontrou, e encontrou o seu servo curado. O cinturião de Cafarnaum é sincretizado na Umbanda, como Ogum, como o guardião. E nós temos diversas passagens do Evangelho, da presença de Ogum, como nós temos um cinturião que se tornou muito famoso, chamado Longinus, Longuinho. Conta a história que, na crucificação de Jesus, as pessoas esperavam, os voados esperavam que ele morresse logo, porque era tradição, e aproximou-se dele um soldado da agonição romana, com uma lança, e espeta Jesus. Naquele momento, do corpo do Cristo sai a água e sangue, e cai sobre os olhos daquele soldado, que estava cego de uma vista. E, naquele momento, ele voltou a enxergar. E se ajoelhou aos pés da cruz, e olhou para a frente e disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E disse a história que ele é o primeiro ser, o primeiro ser, o primeiro gentil, a primeira pessoa fora da prisão de Israel, que aceitou Jesus e se converteu para o cristianismo. Dentro da Sagrada Umbanda, nós temos ele como Ogum, sete lanças do sincretismo nosso. Como nós temos aqui Ogum, Biramar, e todos esses, essas imagens que representam essa figura de Ogum. As pessoas até nos perguntam a nós sobre os templários. Até atrás, vocês veem aqui um quadro de um templário. Nós sabemos que os templários nasceram criados pelos papas para proteger os templos, proteger a cidade santa de Israel. E nasce essa comunidade de templários, que permanece por 200 anos e se torna uma comunidade muito rica, muito conhecida. Eram padres guerreiros, que protegiam os pelegrinos, que também têm dentro da lei de Umbanda. Nós temos aqui a imagem de Ogum, Biramar, que na verdade foi um templário que morre em Israel, protegendo as relíquias santas de Jesus. Então, a Umbanda tem ligação também com a horda dos templários. Que também, se nós olharmos na nossa história, nós temos até uma certa ligação com a hermandade esotérica da maçonaria, porque nós temos os senhores Ogums, que são os templários, que eles também têm dentro da tradição deles, já que Demolay, que foi o último mestre templário, que foi, a história sabe, que ele foi levado à fogueira, para o Clemente V, ele foi levado à fogueira, queimado, torturado, acusado de heresia. E nós sabemos que, já que Demolay, naquele momento, que ele passa pelo desencarne, há até uma certa lenda que ele disse assim ao Papa Clemente V, e Felipe II, se não me engano, ele disse naquele momento, os senhores, a justiça divina pairará sobre vocês. E olha para o Papa e diz para ele, daqui a 40 dias, você será chamado diante do tribunal divino. Ele olha também para o imperador de França e diz, daqui a um ano, imperador, você também está lá diante do tribunal divino. Então, a história diz que realmente aconteceu aquilo, que me parece que, um ano depois, o imperador cai de um cavalo e morre gritando o nome de Jacques de Mollay, e assim o Papa também. E nós temos a Sagrada Umbanda, que nós temos uma Umbanda esotérica, nós temos aqui o Santo Santório assentado, que é uma sala em que está ali uma réplica da Arca da Aliança e alguns procedimentos judaicos. E nós temos também um espaço que nós oferecemos à Jacques de Mollay, que é uma vela também azul, simbolizando a horda dos templários do Sr. Izogun. Então, nós temos a ligação, sim, mística com a nossa ligação com os Srs. Izoguns, que são esses Espíritos que regem a lei e a justiça e a ordem. O Agun é o Senhor dos Caminhos, que abre os nossos caminhos, o Senhor da Virilidade, o Senhor da Luta e da Vitória. Todo homem que quer prosperar, crescer na religiosidade, ele tem que ter o Agun, esse guerreiro ao lado dele. O Agun está ligado em todos os procedimentos, todos os guardiões, está sobre a regência de Agun. Ele é o Senhor da Lei, a lei. Aí eu falo aos irmãos, a Umbanda, que tem toda essa, que tem toda essa sabedoria milenar, não pode praticar o mal. Se Agun é o Senhor da Lei, da Justiça, como que o médium umbandista pode exercitar uma ação negativa? Um centro que tem Agun como o seu guardião, assentado ao nosso lado, como o caso de Jorge Guerreiro, nós não praticamos qualquer magia negativa, porque nós seremos punidos pela lei, porque Agun é a lei, então não fazemos isso. A Umbanda, a Umbanda popular, a Umbanda desconhecida, por pessoas que não procuram conhecer a nossa história, é que fazem esse tipo de comparação. O médium de Umbanda, o mago de Umbanda, não pratica de forma nenhuma ação negativa, porque ele será punido por Ogum, o Senhor da Justiça e da Lei. Ogum é uma das maravilhas da Umbanda. Nós temos Ogum, rompe-mato, que toma conta de toda ação que é feita no mato, toda ação que é feita na natureza. Ah, o ser humano vai desmatar, vai romper as matas, destruir, matar os animais, e ele está sob a ação de Ogum rompe-mato. Ele está gerando para ele um karma, porque ele rege os espíritos da natureza. O cachorro, que é um animal muito próximo ao humano, é um animal de Ogum, o cavalo. Então, Ogum rompe-mato, ele protege todo o reino dos animais, silvestres, o desmatamento, tudo ele está ali com o xosse. Nós temos também Ogum meje, que é um guardião também, que protege os campos santos, os cemitérios. Ah, você que vai fazer uma ação negativa no cemitério, vai fazer alguma coisa para prejudicar o próximo, lembre-se que na entrada no cemitério, está sentada a energia de Ogum meje, que pesará você, que punirá por uma ação negativa. E nós temos também, no mar, o senhor Ogum beramar, que é um grande templário, que cuida dos mares. Ele cuida de toda a orla marítima. Então, ele também protege os espíritos. Ogum beramar, ele é muito, ele trabalha no socorro, quando é um naufrágio, quando alguém se afoga no mar. Ogum beramar é o que faz, que leva, que colhe esses espíritos. Então, Ogum beramar, cuida do reino maior, dos mares. E dentro de Ogum, existe uma infinidade. Os médios da casa, todo médium, todo mago, médium, ele tem na regência o senhor Ogum. Se ele tem um guardião, ele tem Ogum. Então, Ogum é uma infinidade de luz. Ogum é o guerreiro, é que estimula você. Ogum é que dá esse ânimo de trabalhar, acordar cedo. Ogum é que nos fortifica a fé. Tanto que o campo vibracional de Ogum, a linha dele está entre a razão e a emoção. Ogum está em todo o princípio. E nós vemos aqui, essa pequena lenda, aos guardiões, esses guerreiros, templários, pela ação de Ogum. Vimos, em toda milícia, nós temos aqui, Jorge Guerreiro. Olha só, uma imagem muito bonita, que faz a referência a ele, como é o dragão, que na verdade, o dragão simboliza o quê? O egoísmo, simboliza a inveja, simboliza tudo que é negativo quanto à lei de Deus, estilo dragão. A espada, a espada que foi muito usada nas guerras, nas matanças do mundo, ela tem um lado positivo e magístico. Ela está relacionada a quem? A Miguel Arcanjo. Em minha camiseta, vocês veem mais de Miguel Arcanjo também, sobre o dragão. Miguel Arcanjo é o general das milícias celestiais. Miguel Arcanjo é que rege a segurança do planeta Terra. Miguel Arcanjo tem acesso à zona infernal da Terra e à zona de luz, porque ele nos protege. É Miguel Arcanjo que coordena nossos anjos e arcanjos pessoais e dentro da milícia de Miguel Arcanjo está o senhor de Zoguns, que trabalha sobre essa regência. Então, senhores, esse senhor Orixá, muito lindo, muito bonito, que tem muita regência, que tem muita história, muita lenda linda de Ogun, é o guerreiro, é aquele. Jesus age como Ogun, ele age como um guerreiro, ele foi um homem que fez, que guerreou contra toda uma nação. Imagine o Cristo chegar diante de Pilatos, quando Pilatos o aprisiona, e o humilha, colocando sobre ele a coroa de espinho, e põe sobre ele o seto do poder, e põe aquele manto vermelho, e chega perto de Pilatos, Jesus ali como um guerreiro, ele não perdeu a classe, dos guerreiros siderais. E Pilatos disse para ele, se realmente é filho de Deus, faça com que os ondes venham socorrê-lo. E Jesus olhou para ele e disse, olha, se não fosse pela permissão do meu pai, que reina sob a eternidade, eu lhe estaria em suas mãos. Então, aí que atua a regência de Ogun, o guerreiro. Que guerreiro maior que nós temos na Terra? O maior guerreiro de todos é o Cristo? Ele veio guerrear contra o mal, ele veio mostrar que nós somos Ogun, somos o guerreiro, quando nós amamos o próximo, quando nós amamos o próximo, amamos a nossa cara, a natureza, quando nós respeitamos as leis do mundo, ele veio dizer isso. Então, Jesus é uma referência aos Oguns, ao guerreiro. A Umbanda Esotérica diz que Jesus assumiu todo um compromisso para proteger a humanidade. Lembre-se quando Jesus estava sendo preso, que aproxima dele a guarda pretoriana do cinébrio judeu, Pedro pega uma espada dessa para defender Jesus e corta a orelha de um soldado. E Jesus pegou a orelha e colocou no lugar do soldado para que a orelha regenerasse novamente e disse, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Na Umbanda nós traduzimos isso como ação negativa e positiva. Você tem o livre-arbítrio de fazer o bem e o mal, as consequências virão a você. Isso está regido pela lei de Ogun. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo isso está em um dos mandamentos de Ogun. Passais o bem este olhar a quem, não desejais ao próximo a que lhe quereis para vós. Então, a Umbanda, senhores, tem dentro dos orixás, Ogun, a lei, a justiça e a ordem. Então, a Umbanda esotérica, não pratica o mal, porque nós temos a lei de Ogun. Então, vocês vão ver que no decorrer de estudar a Umbanda, vocês irão crescer. Porque vai sair aquele tabu magístico de feitiçaria, de macumba, não é nada disso. A Umbanda tem ensinamentos milenares, ensinamentos profundos dentro da Umbanda. E Ogun é a justiça, Ogun é a lei, está ligado ao ar. Então, amados irmãos, o que é ser umbandista? Será que ser umbandista é você preparar uma salinha ali, cobrar suas consultas, vivenciar, mentindo, enganando o povo? Lembre-se, médiuns, que ao desencarnar, vocês irão pela justiça de Xangô e na mão de Ogun. E ali, senhores, terão encarnações dolorosas para cumprir a lei, porque Ogun é a justiça de Deus. Então, a Umbanda é uma religião esclarecedora e com fundamentos profundos. Na Umbanda, você cresce, você aprende a respeitar a lei. Com ferro se fere, com ferro será ferido. Esse é o símbolo da espada em que um dos apóstolos age contra aquele soldado e Jesus refere-se a isso. Então, senhores, as tradições esotéricas, a maçonaria, como eu disse agora, já que demolei, a ordem dos templários, tudo que chega a nós está fundamentado na Sagrada Umbanda. Ser um Umbandista, eu sempre digo aqui aos médicos da casa, ser um Umbandista não é você só incorporar um guia. Ser um Umbandista é você ser mago, porque a Umbanda ela descende dos magos da Pérsia, do continente que sumiu, Lemúria, do continente de Atlântico que submerge nas águas. A Umbanda está sendo montada. A Umbanda tem 108 anos de existência e tem toda essa potência energética. Então, amados irmãos, fica aqui um pouco que eu falei de Jorge Guerreiro de Ogum, de São Expedito, que eu comentei e não comentei sobre também que é o Ogum, de todos os guardiões de lei. Então, eu deixo para vocês aqui essa mensagem. Lei, Senhor, lei, Jesus disse ao Shalá, de lá não sairá sem que se cumpra a lei. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, mas nós temos um Umbanda algum. Então, eu falo para vocês, conheceis, disse ao Shalá, disse ao Gum, conheceis a árvore pelo fruto da árvore. Quando vocês adentrar, conversar com o dirigente de Umbanda, você deve ver nele como é que é a vida desse dirigente. Esse dirigente, ele segue a risca à lei? Ele é uma pessoa equilibrada, que mantém em ordem a sua vida, que não engana ninguém, porque ele não está de acordo com algum se ele faça isso. A Umbanda, esse dirigente, senhores, eles têm que estar com o Mubu. Mas foi um prazer falar com vocês, estou à disposição de vocês para maior informação nesse telefone 44 9957 8655 A localidade do centro esotérico Miguel Acanja na rua Daniel Ernest e Filho 2297 Jardim Amanaca na cidade de Marialba, Paraná. 20 20 20 20 20 21 24 25 29 29